Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Morte da armada! Cuidado, Grandão! Ele não pode! Morte ele! Parado! Pronto para apanhar? Reentregue-o! Acho que hoje não é o teu dia. Fala em cima! A sua saúde, Cavaleiros! Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo! Testamento dos profissionais, e aliás! Espere! 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 Ele está fugindo! Ele está fugindo! Oh. Uh. Uh. Não tem como estar lá agora. Acho que vou encontrar eles em casa. Não tem como estar lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.